Minuto CREA, faz parte da vida, faz parte do CREA. Promover a educação ambiental e ecoturismo, incentivando ações de preservação da fauna e flora, administrar parques ecológicos e reservas, liderar projetos de reflorestamento e pesquisar sementes a fim de promover o melhoramento genético da vegetação. Estas são algumas das competências do engenheiro florestal, um profissional valorizado por atuar também à frente de projetos empresariais como usinas termenétricas e indústrias, ou no poder público, como agente de fiscalização e controle. Com habilidades gerenciais e conhecimento técnico, ele aprimora os processos à preservação dos recursos naturais. 12 de julho é o dia do engenheiro florestal. O CREA Minas parabeniza os profissionais que contribuem à saúde do planeta. Minuto do CREA